E aí galera, boa tarde. São 16 horas e 30 minutos do dia 30, dia 30 do século 2012. Cuidado, veículo parado no acostamento à frente. Estamos aqui no Rio Daniel de São Paulo, no sentido Ayrton Senna, no estado de São Paulo. Esse Rosanel, o qual contorna São Paulo, são 127 quilômetros de extensão, mais ou menos. E por incrível que pareça, não tem um posto. Não tem posto de gasolina. Pra que foi feito o Rosanel? Pra desafogar São Paulo. Que os caminhões saiam da região de São Paulo, que passem pelo Rosanel, que vai passar São Paulo. Agora, só que tem uma coisa, não tem um conforto, não tem nada. Você quer usar um banheiro, quer fazer um xixi, quer comprar uma água ou qualquer coisa. Não tem, são 127 quilômetros que você não tem um posto. O que o governo fala sobre isso? A mesma coisa que falaram que não ia ter pedagem no Rosanel? Pois é, e tem, né? Agora, só não tem posto. Não tem posto de gasolina, não tem uma parada pra descanso, não tem absolutamente nada. Se você se apertar aí, fazer as necessidades, você tem que ir no meio do mato. Correndo o risco aí, deixar o caminhão, na verdade, da pista aí e causar um acidente ainda. É notório o movimento grande de caminhão, movimento de automóveis também. Que muita gente utiliza o Rosanel, é pra deslocar de um lado pro outro da cidade. E, infelizmente, se você não tiver programado, e você não tiver um conhecimento, você fica à mercearia, Deus dará. Porque não tem um posto de gasolina, não tem uma área de descanso, uma área de apoio pra você. É simplesmente 127 quilômetros aí de... E só de pista, que você não tem em nada. Sem comentários, viu? Esse pessoal planeja os troços, fazem esse tipo de infraestrutura, esse tipo de coisa. Pensando de um jeito, mas não pensa no outro lado. Por exemplo, se eu precisar agora, meu caminhão quebrar, eu precisar de parar aí num posto, alguma coisa. Não tem, fica aqui do lado da pista, até chegar um socorro, um guincho, que vai me tirar do rodonel. É... É uma coisa que... A dispensar, né? Quando começaram a construir o rodonel, falaram que não ia ter pedágio. O rodonel não ia ser pedagiado. E... 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 Olha a placa ali, ó. Tá aí, ó. Pedalha 2 quilômetros. Portanto... A gente paga... Por uma coisa que não existe. Por um conforto que não... Não tem. O caminhoneiro em si, vem em passagem aqui, tá passando por São Paulo. Por exemplo, que vem... Vem do interior de São Paulo. Pega a Ianguera, vem pra cá, pra passar pra ir pro Rio de Janeiro, vai utilizar o rodonel. Esse tipo de coisa aí. Ele... Ele não tem onde parar. Se parar, vai parar no... No acostamento, correndo o risco de ser assaltado. Que é uma região de área de risco. É perigoso. E... Não tem um posto de parada pra abastecer. Pra tomar uma água, almoçar, descansar. Qualquer tipo de coisa aí. Então é muito complicado isso aí. Aqui, esse trecho aqui, ó. Quem vai pra... Pega quem vai pra... Pra Mauá, né? Já com o Pesco, pega aqui à direita. Quem vai seguir reto. Vai pra Ilton Senna, vai reto. E radares, bastante radares. Radares surpresinha. Tem... Tem de tudo. Menos um posto de gasolina. Uma área de descanso. E nada.